Atenção, partida para o nono páreo, não pegou muito bem o dia da malarga na carreira. Overing sai com um e dois corpos de vantagem para Ciela Denui, correndo em segundo. Duelo imortal corre em terceiro, sendo forçado pelo Duque do Faxina e também pelo Footprint Uno. Overing tem três e quatro corpos de vantagem para Footprint Uno que corre em segundo, Duque do Faxina corre em terceiro. Em quarto vai correndo Ciela Denui, em quinto por dentro, vento ligeiro, em sexto bem aberto, Duelo imortal, placa dos últimos 700 metros e o ponteiro Overing mantém dois corpos de vantagem. Na segunda colocação, Footprint Uno lá por fora, Duelo imortal, força terceira, força segunda. Em quarto, Duque do Faxina, em quinto, vento ligeiro, em sexto vai melhorando da retaguarda Odida. São apenas 600 metros até o disco de chegada e o ponteiro Overing, ele mantém um corpo escasso de vantagem para Footprint Uno e Duelo imortal que brigam pela segunda colocação, contornam a curva e entram pela reta final. O ponteiro Overing, ele mantém um corpo escasso de vantagem para Duelo imortal com o joque quieto até aqui. O Overing vai se atirando para dentro, o Duelo imortal começa a encurtar por dentro. Agora sim o joque do Duelo imortal ajustou e vem para a briga na ponta Overing. O Duelo imortal insiste por dentro e ganha a carreira. O Forte Fighter na ponta Overing, lá vem o Forte Fighter, o Duelo imortal não desiste por dentro. Overing na ponta e o Forte Fighter vai botando do lado e vai dominando. O Forte Fighter dominou, tirou o pescoço e o paleta na ponta Forte Fighter, cruzam a faixa final. Segundo Overing, terceiro Duelo imortal.